Vem ver as nossas ferramentas, vem ver as nossas ferramentas por filhos e beber a ela. Não ficou a cor por aí não, meus incisconselhos. O que que morra? Crenhos comigo. Aí começa a citar os nomes dos pequeninos, Dio, Sidon, e todas as reis de uma espírita. É isso, de tampa que queréis contra mim, daqui de querem lidar, fareis bem demoramente, sobre a porta da cabeça, a porta do vengano. O inimigo está tentando tocar em você, porque é essa idade, Dio, que era capaz do propósito que deu na sua vida, porque ele já perdeu. Ele perdeu o que ele tinha de melhor, que era o dom de adorar a Deus, que era confiante na de Deus. Ele perdeu o que ele tinha de melhor, irmão. E ele quer destruir com o que Deus tem de melhor. Ele quer acabar com o que Deus tem de melhor. Mas o que que é que Deus tem de melhor? Mas o que que é que Deus tem de melhor? A obra fria não tem de acordo com ação, mas o que é? É você! É o que Deus tem de melhor! 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 Não há! É a isso aqui! É o que Deus tem de melhor far Conservation, não há chance de passar Stillman, mas com no poder. É o que Deus tem de melhor! BAM! Porque o que Deus tem durante a durante a çünkü 2020, beira15, o que é isso aí? É o que Deus tem de melhor! Para o que Deus tem de melhor! Para o que Deus tem de melhor! o o também é a a a a a a a ela é o rio o rio o rio o rio o rio o rio ele é a minha casa o meu amor que a hora e o bom o o o o o o o para me der no seu tempo, para jogar nas suas coisas, mas você compreende, sou eu agora de pé, e não é que seu filho se julgar e seu filho vira do rei, para te afastar e para longe de seus filhos, o que é que Deus está dizendo aqui para esse povo, você quis afastar o meu povo de Deus, meu Senhor, a mesma coisa de você querer pegar o meu filho e levar ele para longe de mim, o que fizeram com o povo de Deus foi a mesma coisa que eles não afastaram o povo de Deus e Deus, imagine só, alguém querer pegar os seus pequenos, e lá de hoje o seu filho e você vai sofrer e vai sofrer, é o que o diabo queria, mas ele mexeu com o peito de vir, o Jerônia se trabalha com o céu, mas o que você vai fazer, vai poder andar, se você for me psychopathar, o meu subscribersking, seu co enhancement, seu co seal de luar, o meu Deus seery, que sim seymbrou, por mês de derek, o 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